Confusão na Avenida Saúl Eukinde, na Zona Norte, ontem de manhã. Alunos de duas escolas estaduais protestaram contra as condições de ensino. O trânsito ficou prejudicado e houve estouro de bombas. A manifestação foi pacífica, mas houve um momento de tensão. A explosão de uma bomba perto da nossa equipe. Cerca de 80 alunos das escolas estaduais Ubedulha Corrêa Oliveira e Olímpia de Moraes Tormenta tomaram a Avenida Saúl Eukinde, a principal dos cinco conjuntos. Alguns usavam máscaras e carregavam cartazes. Os estudantes reclamaram da falta de professores e criticaram os investimentos na Copa do Mundo, em prejuízo à educação. A manifestação atrapalhou o trânsito. Alguns veículos fizeram manobras irregulares para desviar da passeata. Mas teve quem apoiasse a causa dos estudantes. Tem que correr atrás. Você é a favor, então? Sou a favor. Tem que correr, sim. Mesmo que atrapalhe um pouquinho o trânsito, não tem problema. Tem tantas coisas que atrapalham o trânsito, né? É isso aí, tem que cobrar mesmo. Estão certos. Os estudantes das escolas estaduais da região norte estão reivindicando a instalação dos aparelhos de ar-condicionado que já foram adquiridos em junho do ano passado. Entre outras reivindicações, estão 10% do PIB investidos na educação. No ano passado, o governo comprou quase 1.800 aparelhos de ar-condicionado. Mas, até fevereiro, cerca de 350 haviam sido instalados. O motivo é que os prédios de muitas escolas possuem a rede elétrica antiga e não suportam os novos equipamentos. Segundo o governo, foram repassados 2 milhões e 100 mil reais para a instalação imediata. Há três anos estamos lutando contra isso. 5,3% do PIB é o atual. Acho que é 10%. Uma educação melhor. A merenda, pô. A gente não tem merenda adequada do colégio. Os ar-condicionados estão fechados lá nas caixas e não tem. Cadê a instalação? Cadê o governo? É isso que a gente quer. Saúde pública? Tapa na cara. Segurança pública? Tapa na cara. Educação? Ah, mais um tapa na cara da sociedade. O Núcleo Regional de Educação informou que a compra dos alimentos para a merenda escolar é acompanhada por uma equipe de nutricionistas e que o preparo é feito por cozinheiras treinadas. Caso algum aluno tenha denúncias, elas podem ser encaminhadas à direção das escolas. Quanto à instalação dos aparelhos de ar-condicionado, a chefe do Núcleo, Lúcia Cortes, informou que o prazo é até o fim deste semestre. Só porque o prazo é esse, né? Para mim, o prazo era quando o aparelho chegasse. Tchau, tchau.